Naquela casinha Murava o amor Com flores e rosas Que jamais foram regadas Jamais foram plantadas A flor mais bela do jardim Cada dia crescia Eu vi você chorar Quando disse que ia partir Quando disse que ia embora Novo caminho seguiu Novo destino se fez Novo caminho seguiu Caminhos certos Como do nosso amor Dias difíceis Sem você aqui Lembrar do teu sorris É o que me faz feliz Ilumina meus pensamentos Quanto mais o tempo passa A saudade aumenta Pra não ser dizer Se irá voltar Eu vi você chorar Quando me disse que ia partir Quando disse que ia embora Lindas montanhas subiu Vales e rios encontrou O mesmo vento que levou Irá trazer o nosso amor A flor mais linda que vi Novos caminhos seguiu A esperança que tenho É que um dia irá voltar Quando disse que ia partir Eu vi você achar Que ele vai passar Eu vi você achar Que ele vai voltar Eu vi você achar A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL